Olá, bem-vindos a mais um programa Tempo de Restauração. Hoje nós vamos ter uma palavra muito especial direto do Coração de Deus para o seu coração. Eu fui e estou sendo ministrada e no decorrer do programa eu sei que o Senhor ainda vai continuar falando muito comigo. Pegue a sua Bíblia, se ajeite, preste muita atenção. Você vai poder conferir também mais um pouquinho do nosso evento com Anderson Freire, mais alguns avisos, notícias e muito mais. Eu espero que você receba com toda a força e com toda a fé no seu coração. E se porventura você está sem fé e sem expectativa, eu te desafio a colocar a sua expectativa em Deus, porque eu tenho certeza que Ele vai te surpreender. E para a nossa meditação de hoje, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Se você quiser pegar um caderno para você ir anotando, é muito legal você poder acompanhar assim um pouquinho mais de perto. E você tendo a sua Bíblia em mãos, você começa a manusear, você vai tendo mais intimidade com a Palavra de Deus. E isso vai ser muito bom para o seu crescimento, assim como tem sido para o meu. Por isso eu estou aqui, mais uma vez, com a minha Bíblia, minha espada em mãos. E eu quero convidar você, então, a abrir comigo no Evangelho de Mateus. Mateus é o primeiro Evangelho, o primeiro livro do Novo Testamento. Então você pode abrir comigo no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler a partir do versículo 1, vamos ler sobre a tentação de Jesus. Diz assim, A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito, Aos seus anjos ordenará teu respeito, que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, Também está escrito, Não dentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, Retira-te, Satanás, porque está escrito, Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Bora, Deus, pela sua palavra. Hoje, então, eu quero compartilhar com vocês sobre o Eterno e o Passageiro. Como nós vemos aqui, nessa passagem de Mateus, capítulo 4, Nós vemos aqui a história relatando sobre a tentação de Jesus. Jesus estava no começo do seu ministério. Nós vemos aqui no final do capítulo 3, Quando Jesus é batizado e então se inicia o seu ministério terreno. Depois do seu batismo, Jesus então vai ao deserto, jejuar. E, dado momento, ele teve fome. Quarenta dias sem comer e sem beber nada. A carne de Jesus, o corpo natural de Jesus, estava faminto, estava fraco. E nesse momento, então, o diabo se apresenta para ele com uma proposta um tanto quanto boa. Nós vemos aqui no versículo de número 3, que diz que o tentador se aproximou e falou para Jesus, Se é filho de Deus, transforma as pedras em pães. Afinal, o diabo sabia que Jesus estava com fome. E naquele momento, então, nós temos aqui uma situação bem delicada e que muitas vezes acontece nos nossos dias hoje. Você, quando está com fome e alguém te oferece comida, a sua primeira intenção é comer, não é mesmo? E eu estava reparando aqui e algo que o Senhor sempre falou muito ao meu coração e há um tempo atrás eu ouvi sobre isso também foi que a nossa fome natural, ela é saciada por um tempo quando nós ingerimos algum alimento, algo que enche o nosso estômago mas que também há fome espiritual. Nesse ponto, quando nós estamos famintos naturalmente, nós comemos algo mas dado um tempo, nós vamos sentir fome novamente e vamos precisar comer novamente. E assim o ciclo vai girando, vai nisso. Fome, come, passa fome, volta a ter fome novamente. E muitas vezes na nossa vida espiritual também acontece isso. Muitas vezes nós temos fome de algo, sentimos necessidade de algo há um vazio em nós e o diabo ele sempre vai oferecer algo para saciar essa nossa fome espiritual. Um escritor muito famoso disse assim que o vazio que existe no homem, ele tem o tamanho exato de Deus. Não importa qual seja o seu vazio, não importa qual área esteja em falta ou o que esteja, não esteja tão coerente ou tão cheio quanto você gostaria. Esse vazio só Deus pode preencher. Voltando ao nosso relato do Evangelho de Mateus então o diabo oferece pão e fala, você és filho de Deus. Jesus era e é de fato filho de Deus. Mas aqui a situação era outra e era delicada porque o próprio diabo estava desafiando Jesus a algo. E Jesus responde para ele então, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus então cita as próprias escrituras para rebater aquilo que o diabo estava tentando fazer, aquela cilada, porque nós sabemos que o diabo ele é astuto e ele é esperto. O diabo ele arma ciladas. Dificilmente ele vai te atacar na cara dura. Dificilmente ele vai propor algo para você que esteja escancarado. O diabo nem a própria igreja ele ataca de forma descarada. Ele vai sempre... Sabe aquela história do sapo que é colocado na água fria e é levado no fogo e conforme a água vai esquentando? Ele não percebe porque ele vai se acostumando com aquilo até o ponto em que a água ferve e ele morre. Ele morre cozido. E ele não pula porque ele foi acostumando com aquela água. Ele foi acostumando, acostumando até morrer e nem percebeu. Do contrário, se você colocasse ele direto numa água fervente, provavelmente ele pularia para fora. Provavelmente não, ele pula para fora. E o diabo ele é assim. Ele é tão astuto que ele vai armando ciladas, ele vai comendo pelas beiradas, armando situações, armando coisinhas aqui, armadilhas ali, até que a intenção dele é roubar, matar e destruir. Nós vemos isso no evangelho também. O diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Jesus, porém, veio para nos dar vida e vida com abundância. Mas o diabo sabe que se ele atacar de forma muito agressiva, ou se ele aparecer de rabo e chifre, como todo mundo vê por aí pintado, e as pessoas se fantasiam dessa forma, mas ele sabe que se ele aparecer dessa forma, a maioria das pessoas, eu diria que 99% das pessoas vão sair correndo. Não vai dar tempo dele fazer nada. E a própria palavra nos adverte também. O diabo, ele se faz até de anjo de luz, tudo para nos atrair para a sua armadilha, para a sua emboscada. E a melhor maneira que nós temos de resistir ao diabo é pela palavra de Deus. O próprio Jesus responde a ele citando a palavra de Deus, porque a palavra mesmo, ela se respalda. De Gênesis, Apocalipse, nós vemos o próprio Deus confirmando a veracidade e o poder da sua palavra. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. Ela é a nossa arma. A palavra de Deus é uma arma infalível. E Jesus cita as Escrituras e debate isso. Ele rebate o diabo. Isso dentro de todo, no decorrer de toda a tentação, nós vemos ali no versículo de número 7, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E depois Jesus responde ainda no versículo 10, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só lhe darás culto. Muitas vezes o problema é que nós tentamos resistir ou responder ao diabo com as nossas próprias palavras, com as nossas próprias forças, dentro das nossas limitações. E não é assim que funciona. Para que possamos resistir firmes no dia mau, nós temos que estar firmados na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é o próprio Deus. Ela vem carregada do poder divino. A palavra de Deus nos diz no Evangelho de João, capítulo 1, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E verbo fala de palavra. O mundo veio existir pela palavra que saiu da boca de Deus. Deus disse, haja luz. E houve luz. Quando nós ouvimos Deus falando, haja luz, nós vemos a manifestação do verbo. Vocês estão entendendo? Nós vemos a manifestação do verbo. Nós vemos a presença do Deus Filho na criação. Nós vemos que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Nós vemos a pessoa do Deus Espírito Santo presente. A trindade presente desde a criação. Claro que a palavra trindade, você não vai encontrar ela dessa forma nas Escrituras. No entanto, nós temos a revelação do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, agindo em nós e através de nós como um. Três em um. Como nós somos corpo, alma e Espírito, no entanto, somos uma única pessoa. Vamos responder sempre com a palavra. Jesus nos deixa isso muito claro. Jesus ensina isso para nós. Nós vemos aqui que nas três vezes em que o diabo oferece algo, Jesus cita. Como está escrito? Ele cita a palavra de Deus. Então, quando o diabo, o inimigo, quiser armar ciladas, você perceber que ele está armando uma armadilha para você, se apegue na palavra de Deus. Não tente responder pelas suas próprias forças. Não tente resistir achando que você, por você mesmo, é forte o suficiente para isso. Se fosse assim, o próprio Jesus, como Filho de Deus, não teria respondido dessa forma. E aqui, então, eu quero compartilhar com vocês ainda mais uma coisa. O diabo, ele sempre vai te oferecer aquilo que é passageiro. E nós sempre vamos, então, poder escolher se vamos preferir ficar com o eterno ou com aquilo que é passageiro. A ideia do diabo é muito simples. Se ele te oferecer aquilo que é passageiro, você vai ter necessidade daquilo novamente. E você vai precisar daquilo. Se ele te der aos pouquinhos, ele te prende num círculo vicioso. Sabe o que é isso? Quando você precisa de algo, você ganha aquilo. Daqui a pouco você precisa de novo e você vai buscar aqui. Aí você vai precisar daquilo de novo e você vai buscar aqui. E você vai ficar preso nesse círculo. Necessidade. Aí aquilo que é fácil, rápido. Que geralmente é isso que o diabo oferece. Tudo rápido. Na mão. O que é passageiro. É, por exemplo, como alguém que fica preso no vício das drogas. Ou qualquer outro vício. A droga, ela traz uma alegria momentânea. A droga, seja bebida, seja o que for. Qualquer tipo de vício. Ele te traz uma alegria, uma satisfação momentânea. É algo passageiro. Quando o efeito daquilo acaba. Ou quando você sai da balada e chega na sua casa. Ou quando você estava fazendo algo errado. Mas aquilo na hora estava adrenalina. Mas quando passa o efeito daquilo. E você acalma. Você coloca o seu travesseiro. Você coloca a sua cabeça no seu travesseiro. E fica só você sozinho. É aí que você vai poder escolher. Se amanhã você vai voltar para esse círculo vicioso. Ou você vai permitir que esse vazio seja completo de uma vez por todas. Como eu citei para vocês antes como exemplo do alimento. Que nós temos fome e nos alimentamos. Temos fome e nos alimentamos naturalmente falando. Esse mesmo esquema é usado para a nossa vida espiritual. Nós sempre vamos ter necessidade de alguma coisa. Espiritualmente, emocionalmente falando. Sempre vamos ter necessidade. O homem foi criado já dentro dele com expectativas da eternidade. Deus colocou a eternidade no coração do homem. É por isso que o homem precisa se apegar em algo. E nós vemos as pessoas respondendo. Não, o importante é ter uma religião. Mas por que as pessoas falam isso? Porque há um vazio dentro de cada um de nós. Ah, é uma expectativa por essa realidade dita nas escrituras. De que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Enquanto essa eternidade que o próprio Deus colocou não for preenchida pelo próprio Deus. O homem vai ficar preso num ciclo vicioso de busca constante. Ele vai ficar preso naquilo. E ele vai buscar de todas as formas saciar aquilo. A tristeza, o vazio da tristeza só pode ser preenchido por Jesus. Que é a nossa alegria. Que é uma alegria que não é passageira. A alegria que o mundo oferece, que o diabo oferece, é uma alegria passageira. Você sempre vai precisar de algo para ser feliz. Com Jesus, a pessoa de Jesus em nós, essa alegria que é uma pessoa. Quando ele está em nós, nós passamos por situações difíceis, sim. No entanto, a nossa alegria, a nossa motivação de viver, não depende de circunstâncias. Eu posso estar feliz, eu posso ser feliz. Não simplesmente estar feliz. Porque eu estou feliz porque aconteceu algo. Mas com Jesus, eu sou feliz. Sou feliz. Existe uma diferença nisso. O fato de ser feliz é o que vai te motivar todos os dias. Independente se está chuva, se está sol, se você está a pé, se você está de carro. Se você tem mais dinheiro ou menos dinheiro. Porque você vai estar completo. Não é algo que vem um dia e vai no outro. Vem um dia e vai no outro. É por isso que muitas pessoas, dentro e fora da igreja, vivem uma vida inconstante. Com altos e baixos. Não conseguiu colocar ainda Jesus como centro da sua vida. Não conseguiu colocar Jesus como o foco. Não conseguiu ter em Jesus aquilo que satisfaz ela. E não consegue, então, depender totalmente do Senhor. E acaba colocando a sua dependência em coisas, situações e pessoas. E isso é extremamente frustrante. Porque todos nós somos falhas. E uma hora ou outra, vamos nos decepcionar uns como os outros. Eu sou decepcionada, mas eu também decepciono pessoas. Quer eu saiba, quer não. Quer a pessoa saiba ou não que ela está fazendo aquilo. Mas porque nós somos pessoas falhas. Cheias de erros. Somos lapidados dia a dia pelo Senhor. Mas, no entanto, ainda não somos perfeitos e nem vamos ser aqui nessa terra. Nós só vamos ser perfeitos no céu. Mas nós buscamos dia a dia sermos transformados pelo Senhor. E melhorarmos naquelas áreas que precisam de tratamento, de cura, de libertação. De forjar o nosso caráter, de amadurecimento. É uma caminhada. É por isso que nós precisamos sempre escolher o eterno. E não aquilo que é passageiro. Porque senão, além do trabalho que nós temos. De lidar com todas as nossas falhas, as nossas dificuldades. E bem como as dos nossos irmãos. Nós ainda vamos ter uma fome que não vai ser saciada. Uma fome insaciável por coisas para preencher esse vazio. Para que possamos nos levantar e falar. Ah, hoje eu estou feliz. Ah, hoje eu estou triste. Ah, isso, é aquilo. E isso simplesmente barrar a sua vida. É lógico que tem dias que nós acordamos tristes ou chateados por alguma situação. Mas não é essa situação que vai te parar. Que vai te parar. Ou fazer você parar de viver. Ou barrar qualquer coisa que você queira fazer no seu dia. Eu não sei se você está conseguindo entender o todo. Se você está conseguindo olhar. Sabe aquela... Quando alguém olha de fora uma situação. É nesse ponto que eu quero colocar você. Levar você junto comigo. A olhar as situações de uma outra perspectiva. Porque o diabo ele sempre vai oferecer. Sempre, 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 sempre ele vai oferecer aquilo que é rápido. Porque ele sabe que nós somos pessoas que temos dificuldade em ter fé. A nossa fé ela deve ser um exercício diário. Porque, apesar do reino espiritual ser uma realidade. E por isso nós vemos tantas pessoas buscando o espiritual. E como tem crescido isso também. As pessoas elas conseguem crer numa folha. Mas não conseguem crer em Deus. Por quê? Porque na folha elas veem. E Deus elas não estão vendo. Nós vemos as manifestações de Deus. Mas a necessidade do homem por acreditar em algo. Por precisar se ancorar em algo. É tão forte. É tão profunda. Que se ele pegar uma folha de papel. Ele consegue fazer dessa folha de papel o seu Deus. Mas ele não consegue crer que há um Deus no céu. Que há um Deus que ele não está vendo. Mas que age em favor dele. Que está nele. Todo aquele que recebe a Jesus. O Espírito Santo passa a habitar nele. Nós passamos a ser morada do Senhor. Mas o homem ele não consegue. Ele simplesmente não consegue. Não consegue. Aí eu falo pra você. Qual é a diferença? Entre olhar em uma folha de papel. Saber que esse papel não pode fazer nada por você. E você crer nele. Ou você ver e receber em você. Você perceber diferenças, mudanças na sua vida. Você receber milagres. Mas de um Deus que você não vê. Mas que você sabe que ele faz algo por você. Por que a dificuldade é tão grande? É tão grande. Nós vemos, por exemplo, o povo de Israel. Quando Moisés subiu ao monte. E Moisés começou a demorar, demorar, demorar. Moisés não descia. E o povo chegou pra Arão e falou. Faz pra nós um Deus. Faz pra nós um Deus. Mas o povo estava fazendo algo. Como eles poderiam esperar que algo que precisa ser feito por mãos humanas pudesse fazer algo por eles? Como nós podemos projetar as nossas expectativas em algo que vai precisar de um poder muito maior para nos saciar, nos responder, mas que é feito pelas nossas mãos? Nós nos colocamos num lugar mais alto do que aquilo que precisa ser feito por nós. A criatura, ela nunca vai ser maior que o seu criador. Por quê? Porque ela foi criada. Chega a ser meio ilógico. Mas tudo isso é resultado desse vazio que há no homem. O homem precisa de algo. Tanto aqueles que buscam na religião, seja ela qual for. Tanto aqueles que simplesmente se declaram ateus ou que não creem em nada. Tanto um quanto o outro estão com o mesmo vazio, que não pode ser preenchido nem pela religião e nem pelo fato de não ter uma religião e lutar contra isso. Esse vazio só pode ser preenchido por Jesus. Não é religião que preenche as pessoas. É Jesus. Jesus é o único capaz de nos preencher. Só assim nós vamos conseguir recusar a oferta daquilo que é passageiro. Daquilo que nos satisfaz por um momento. E muitas vezes é bom. Muitas vezes aquilo que o diabo oferece é bom. Porque a ideia dele é te prender nisso. Depois que ele te prender, aquilo pode virar a coisa mais horrível do mundo. Mas se você está preso, você vai continuar fazendo. E só em Jesus também que podemos ser livres disso. Tanto o vício como qualquer outra coisa. Qualquer outro tipo de pecado que nos escraviza. Somente por Jesus Cristo nós podemos ser livres e libertos. E receber aquilo que é eterno no nosso coração. Sermos de fato preenchidos e completos. E para que possamos viver uma nova esperança. Para que possamos crer a cada dia. Sem precisar de coisas. Pessoas, respostas, sentimentos. Quando nós estamos completos. Nós ficamos até felizes com o silêncio de Deus. Muitas pessoas, cristãos ou não. Falam, ah, mas Deus não está falando. Deus está em silêncio. Mas quando você tem a sua expectativa. O seu foco. A sua dependência. O seu tudo em Deus. Jesus é o centro da sua vida. Nada que acontece em volta vai te abalar. E até o silêncio de Deus é uma resposta para você. Que não vai te assustar. Mas que você vai conseguir entender o porquê que você não está ouvindo. Ou porquê que a resposta de Deus é o silêncio. Deus trata mesmo no silêncio. Mas isso nós só vamos entender se esse vazio estiver completo. Se não existir mais vazio em nós. Não troque o eterno pelo passageiro. Todos nós, na nossa caminhada. Vamos passar por tentações desse tipo. Vamos passar por tentações em que o diabo vai oferecer o alimento. Quando você estiver com fome. Ele vai te oferecer a fama. Ou vai te oferecer os aplausos. Quando você estiver sozinho e lutando por algo. Ele vai te oferecer ser o seu próprio Deus. Seja o seu próprio Deus. Mas nesse momento. Nós precisamos nos agarrar a palavra de Deus. Aos mandamentos e aos princípios. Como nós vemos aqui como exemplo o nosso Senhor Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. E tanto é nosso exemplo. Que a nossa semelhança. Ele também foi tentado. No entanto. Perdão. Ele não pecou. Jesus não pecou. E porque ele venceu. Nele nós podemos vencer. E mesmo quando errarmos. Ou quando pecarmos. Nós temos advogado junto ao Pai. E se nos arrependermos. Ele é fiel e justo. Para nos perdoar de toda injustiça. Nos colocar no caminho novamente. E nos ensinar por onde devemos seguir. Assim como nós vemos a proposta. Sendo colocada diante de nós. O eterno e o passageiro. Nós vemos também o próprio Deus falando. Eis que te proponho o caminho da vida e o caminho da morte. Cabe a nós fazermos as escolhas. Cabe a nós. Eu já escolhi o passageiro. Tive momentos na minha vida. Em que eu preferi aquilo que era passageiro. Aquilo que era o eterno. Em qualquer área da sua vida. Você também vai ter que escolher. E mesmo se um dia. Você escolher aquilo que é passageiro. Em troca daquilo que é eterno. Se arrependa. Assim como para mim. Houve uma nova chance. Para você também há uma nova chance. As misericórdias do Senhor. Elas se renovam a cada manhã. E essa é a causa de não sermos conseguidos. A misericórdia. A graça de Deus. Ela se renova. Então. Quando você pecar. Quando você errar. Quando você deixar de fazer as escolhas que deveriam ser feitas. Ou quando você fizer as escolhas erradas. Se arrependa. Verdadeiramente. Quando nós nos arrependemos. Nós escolhemos deixar aquilo. É por isso que às vezes nós vemos testemunhos. Testemunhos de pessoas que conseguiram largar as drogas. E pessoas que não conseguiram largar nenhum tipo de vício. Mas como que essa pessoa consegue? É impossível. Não é impossível. Porque para Deus. Nada é impossível. Uma pessoa. Ela pode ser sim. Liberta do que for. Ela pode ser curada do que for. Não há impossíveis. Para o nosso Deus. Não há. E se você crer. E você receber. De fato. E de verdade. Essa realidade no seu coração. Falar. Senhor. Preencha esse vazio em mim. Eu sei que só o Senhor pode me preencher. Só o Senhor pode me dar esperança. Só o Senhor pode matar essa minha fome. E aí. Quando nós somos preenchidos. Com essa presença maravilhosa de Jesus em nós. Nós passamos a ter um outro tipo de fome. Uma fome de mais e mais e mais e mais e mais. Daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E aí nós vamos começar a desfrutar. De tudo aquilo que é promessa. E que é bênção. Descrita na palavra de Deus. E vamos aprender a usar a palavra. Para nos defendermos do inimigo. E para resistirmos ao dia mau. A palavra de Deus. Ela é repleta. Repleta. De bênçãos. De promessas. De palavras. Ela é um manual completo de vida. Se você quer aprender como viver. A Bíblia tem todas as respostas. Em qualquer área que você precisar. A Bíblia é o nosso manual. Ela vai sempre nos mostrar. Aquilo que é certo. Aquilo que é errado. Mas nós nunca vamos ser forçados a nada. É sempre uma escolha. Deus nos deu o livre-arbítrio. Porque ele não queria máquinas. Deus não nos fez para sermos máquinas. Para sermos robôs. Para sermos pessoas controladas pela sua vontade. Não. Deus nos fez com o propósito. De que possamos responder a ele. Aceitar tudo o que ele fez por nós. E respondermos a esse amor. Entregando a nossa vida a ele. Fazendo dele o nosso Senhor. Para que possamos passar por este mundo. Certos. De que resta um repouso para o povo de Deus. De que há uma morada eterna para nós. A palavra do Senhor nos diz. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Jesus falando. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim. Eu não teria dito. Vou preparar-vos um lugar. E Jesus acalma o coração dos seus discípulos. E Jesus acalma o meu coração e o seu coração. Para que quando você. Se olhar no espelho. E você. Falar para você mesmo. Por que você está batida a minha alma? Você possa declarar. Espera em Deus. Pois ainda o louvarei. Espera em Deus. Acalma. Vale a pena. Lutar por aquilo que é eterno. Porque aquilo que é eterno. Não te prende num ciclo vicioso. Pelo contrário. O que é eterno. Te liberta. Te traz vida. Te traz paz. A palavra também diz. Que a benção do Senhor nos enriquece. E não nos acrescenta dores. Esse enriquecer. Não está ligado. Simplesmente a dinheiro. Finanças. Esse enriquecer. E esse ter uma vida próspera. Que a palavra de Deus fala. Envolve muito mais. Do que dinheiro. Vai além disso. Deus quer que sejamos pessoas ricas. E enriquecidas. Pela sua benção. E sejamos pessoas completas. Que você seja rico na sua saúde. Que você seja rico nos seus relacionamentos. Que você seja próspero naquilo que você for fazer. Seja o que for. Muitas pessoas. Muitas pessoas. Elas têm tanto dinheiro. Que elas só têm isso. Elas são tão pobres. Que só têm dinheiro. Por quê? Porque gastaram a sua vida toda. Querendo enriquecer. Apenas. Naturalmente. Apenas financeiramente. Perderam família. Perdem saúde. Perdem amigos. Entram em depressão. Entram em desespero. A maior taxa de suicídios. São cometidos. Por pessoas de classe alta. Por quê? A pessoa também nunca sabe. Quando a pessoa que está do lado dela. É amigo de verdade. Ou é amigo por interesse. Ela não pode sair na rua. Porque ela tem medo de ser assaltada. E tantas outras coisas. Isso também acontece com pessoas. Menos favorecidas financeiramente. Claro. Acontece com o rico. Com o pobre. Com o médio. Qualquer um acontece. Mas. Tanto o pobre. Quanto o rico. Podem ser. Enriquecidos. Pelas bênçãos de Deus. Na sua saúde. Na sua família. Nos seus negócios. Em tudo aquilo que você colocar. As suas mãos. Você vai ser bem sucedido. Por quê? Você não busca. Riquezas naturais. Você busca. A bênção de Deus. Honrando. E obedecendo. Os princípios. Da palavra. Escolhendo aquilo que é eterno. Fazendo escolhas. De uma perspectiva divina. Não olhando só o agora. Não olhando só o agora. Mas. Crendo. No amanhã. O futuro. Que a Deus pertence. E o Senhor. Deus fala. Para vocês. Eu tenho um futuro certo. Cheio de esperança. E paz. Esse é o futuro que Deus tem para mim e tem para você. Que nós só vamos desfrutar de tudo isso. Dessa palavra repleta de bênçãos. Nós só vamos desfrutar disso. Quando escolhermos o que é eterno. Rejeite as ofertas do diabo. Rejeite as ofertas do diabo. Quantas pessoas nós temos ouvido também e visto que esperam estar no fundo do poço. Acabarem com a sua vida. Estarem falidas. Estarem doentes. Encararem a morte. Para reconhecer que o que elas precisavam era de Jesus. O que elas precisavam. Estava o tempo todo na frente delas. E elas não conseguiam enxergar. Porque o diabo cega o nosso entendimento. Ele cega o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. É por isso que o nosso trabalho como cristãos é semear a palavra. Quem dá o crescimento é Deus. Nosso trabalho é semear. E muitas vezes quando nos encontramos em situações difíceis. Aquela semente que está lá. Muitas vezes está escondida ou está caída pelo caminho. Ela como se ela fosse engolida pela terra. Então ela começa a brotar. A palavra de Deus. Ela é viva. A palavra de Deus. Ela é âncora para a nossa alma. Jesus é o único capaz de nos preencher e nos completar. Deus tem promessas e bênçãos maravilhosas disponíveis para a minha vida, para a sua vida. Em qualquer área. Nós vemos também o próprio Deus falando. Se quiser de me ouvir, descomereis o melhor dessa terra. Ou se Deus veste assim os lírios do campo. Acha que ele não vai me preocupar comigo e com você. Se Deus dá alimento para os animais. Você acha que é vontade de Deus que você passa por necessidade. Ajuste o que precisa ser ajustado. Trabalhe como se fosse para o Senhor. Dê o seu melhor em tudo que você for fazer. Dê o seu melhor em tudo que você for fazer. Que não vai ser uma maneira inconstante. Que você vai ficar com medo de alguém que possa puxar o seu tapete. Não. Porque não vão ser homens que vão te colocar lá. É o próprio Deus. E a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Então, mesmo que a primeira vista você possa ser fragilizado. Ou você possa não sair tão bem quanto você gostaria. Ou a resposta possa demorar um pouquinho mais para vir. Se você honrar a palavra de Deus, se você honrar ao Senhor, a presença de Deus em você, Deus vai te recompensar. Deus tem isso reservado para todo aquele que escolhe aquilo que é eterno. Para todo aquele que escolhe estar nele. Andar por ele. Fazer as coisas como se fosse para ele. Faça o seu melhor. Honre ao Senhor. Senhor, escolha sempre pensando no eterno. Naquilo que é a eternidade. Naquilo que você vai receber. Não vale a pena ser colocado num lugar e ficar morrendo de medo por aquilo. Se um dia você vai sair dali, se não. Se vão puxar o seu tapete, se não vão. Se vão devolver o que você fez de mal para alguém, para que você possa alcançar, seja o que for. Honre ao Senhor. E ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Se você agradar o coração dele. Isso também está na palavra de Deus. Eu quero te encorajar a isso. E quero reforçar mais uma vez. Que não importa se, assim como eu, momentos da sua vida, em qualquer área, você escolheu o passageiro ao invés do eterno. Hoje é o dia oportuno para que você possa se arrepender e experimentar coisas grandes da parte de Deus. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia oportuno. Hoje. Não adie, não deixe para amanhã. Não espere se perdoar. Não espere as coisas estarem boas. Jesus veio para salvar e libertar aqueles que estavam cativos. Você não vai conseguir se libertar sozinho. Jesus veio exatamente para isso. Para nos libertar. Ele veio para nos dar vida. Você não precisa ser uma pessoa perfeita para ir à igreja. Você não precisa ser uma pessoa perfeita para receber a Jesus. Você não precisa ser uma pessoa perfeita para fazer alguma coisa. Jesus quer te completar. Ele quer te salvar, te libertar, te curar, te transformar. Você não vai preencher esse vazio. Nem com religião. E nem com qualquer outra coisa. Esse vazio só pode ser preenchido por Jesus. Estar na igreja. Fazer parte de uma igreja. Isso faz parte da nossa caminhada cristã. Como corpo de Cristo. Precisamos estar em comunhão. Há bênçãos na palavra de Deus. Que são liberadas na comunhão dos santos. Temos que pontuar cada coisa. Há momentos, sim, em que você deve entrar no seu quarto. Fechar a porta e estar você e Deus. Mas você não pode deixar de congregar. Isso é a advertência da palavra de Deus. Não deixe de congregar como é costume de alguns. E nós entendemos essa advertência. Por quê? Porque o Senhor, Ele quer liberar bênçãos na nossa vida. Mas há bênçãos que são liberadas. Quando você está no seu quarto, sozinho, você e Deus. Mas há bênçãos específicas liberadas na comunhão dos santos. Onde o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Não pegue um ponto isolado e faça disso sua doutrina ou sua resposta para tudo. Coloque cada coisa no seu lugar. Deixe Jesus ser o centro da sua vida. Pare de depender de pessoas, de coisas. Pare de preencher a sua vida com coisas que você precisa de novo amanhã. E precisa depois, e precisa depois, e precisa depois. Isso é desgastante. Isso acaba com a nossa vida. Isso acaba com a gente. Mas, a palavra de Deus. O Espírito Santo habitando dentro de você. Jesus sendo o centro da sua vida. Crendo na palavra de Deus. Você vai poder experimentar. Aquilo que olhos não viram. E ouvidos não ouviram. E que jamais penetrou no coração humano. Porque é isso que Deus tem reservado para você. Você vai ter, você vai ter, você vai ter. Você vai ter. Eu ter. Você vai ter. Amém. Amém. E é isso aí pessoal, eu espero que você tenha sido muito abençoado com essa palavra, eu fui muito abençoada, cada vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre a Palavra de Deus, isso volta para mim mesmo como testemunho e como um alerta para que eu também continue a minha caminhada. E agora eu quero reforçar para vocês e falar sobre a nossa página e as nossas redes sociais. Foi muito legal compartilhar com vocês os e-mails que foram mandados, as mensagens que foram postadas na nossa página com relação ao evento com o Anderson Freire, que hoje você vai poder acompanhar mais um trechinho, um gostinho só para você, para que você fique esperto e animado, porque no dia 24 de maio nós vamos ter conosco o pastor e cantor Cris Duran. Ele vai estar na nossa igreja, no nosso ministério, participando da festa do Pentecoste. Vai ser um domingo às 7 horas da noite, você é o nosso convidado. A entrada é franca e nós esperamos por você. Agora eu tenho aqui também a nossa página do Facebook IBMR no Brasil. Você pode acessar lá e você vai ficar por dentro de todas as notícias, as nossas matérias, os devocionais que estão disponíveis para que você possa crescer e se alimentar na sua caminhada, na sua vida cristã. Temos vídeos, álbuns de fotos, temos mensagens todos os dias diferentes que você pode acompanhar sempre, você pode mandar mensagens, até se você tiver uma ideia para o nosso programa, manda uma mensagem para a gente, manda um inbox, fala, deixa a sua opinião, fale conosco, nós queremos te ouvir, queremos saber se você está sendo abençoado ou não e assim o seu testemunho nos abençoa e abençoa outras pessoas também. Se você participou do nosso evento do Anderson Freire, entra lá na página do evento, comenta, deixe o seu testemunho. Muitas pessoas receberam milagres da parte de Deus, foram renovadas nas suas forças físicas, emocionais e espirituais e nós estamos cheios de expectativa para o que Deus ainda vai fazer. Deixe a fé entrar no seu coração, receba a semente da fé e faça a sua fé crescer. Entre também no nosso site www.ibmbrasil.com Lá você tem a nossa agenda semanal com todas as nossas atividades e ministérios disponíveis. Se você quiser participar de uma célula, você vai poder entrar em contato conosco por lá e temos muita coisa legal planejada, além do evento do Cris Duran. Temos culto da rede de homens, rede de mulheres, ministério infantil e muitas outras coisas que você pode conferir e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Eu espero você então no nosso próximo programa e espero você nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, Instagram, compartilha, curta, seja abençoado, abençoe outros, nos abençoe. Vamos juntos como um corpo de Cristo trabalhar para estabelecer o reino de Deus na Terra e abençoarmos e levarmos a palavra do Evangelho a quantas pessoas conseguirmos e estiver ao nosso alcance. Tem pessoas que eu posso alcançar que você jamais vai alcançar e tem pessoas que Deus vai usar você como canal para levar cura, restauração e mostrar que é possível ser feliz, é possível ser feliz. Que o Senhor te abençoe, abençoe a sua casa, os seus afazeres e eu espero por você. Obrigado pela sua companhia. É tempo de restauração. O Senhor te abençoe a sua casa, o Senhor te abençoe a sua casa, o Senhor te abençoe a sua casa, E o Senhor te abençoe a sua casa, o Senhor te abençoe a sua casa, o Senhor te abençoe a sua casa, Segurando a espada na mão Minha fé é com o de bem do Senhor Na batalha eu ganhei proteção Com a mente proteger da pessoa Segurando a espada na mão O rio é de nós, o rio é de nós Refusei na malata dos corpos em pé Na malata da minha fé O dia nosso Senhor, o dia adorei E busquei, mando-me a peço de seis Uma arma, uma, seis Minutos a ver, sentou Com o dobro e defendi Acabei Que está armado, que está armado aqui na mão Com a mente proteger da pessoa Segurando a espada na mão Minha fé é com o de bem do Senhor Na batalha eu ganhei proteção Com a mente proteger da pessoa Segurando a espada na mão O rio é de nós Que está armado, que está armado, que está armado O dia nosso Senhor, que está armado, que está armado Quando me reflete o cheiro Doar a fumaça o cheiro E como me fazer Que eles são Como todo o que me defende Acabem O furo do direito O furo do direito O furo do direito Se beijar Não é Deus Se querer a vitória É o povo de Deus Se beijar Não é Deus Se querer a vitória É o povo de Deus Eu tenho capacete da salvação Eu tenho capacete da salvação Acorda a justiça do meu coração Acorda a justiça do meu coração Cordeiro os pés Do meu coração Cordeiro os jantar Eu tenho capacete da salvação Esparra, tá escrito o seu povo pra mudar É feira, avalho, não passa o nosso lar Acorda a juíza e nunca me parecerá Contra a inveja que não para de orar Agora eu vou te torcer Na palavra estou de pé E na palavra é minha fé Um dia mal, Senhor Um dia adorei Te busquei Quando me der e peço seis Tua a alma, tu não sei E durante a precisão Eu vou te lhe liderar O diabo é o Senhor 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 Que eu adorei Que busquei Quando me enféde o ser Tua árvore eu lancei E tudo muito a ver Se o meu amor Me defende Atarei Quem pode levantar a mão lá em cima Glorifica somente o nome do Senhor Brasil Aplauda bem forte o nome de Deus 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 Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe Dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é o bem Sua alma é o bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus Que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade Sua raridade não está naquilo Que você possui O que sabes fazer Isso é mistério Isso é mistério de Deus com você O que você fez O que você fez O que você fez Pra te levantar Se o mundo te fizer O que você fez O que você fez O que você fez O que você fez O que você fez, ou deixou de fazer, não, Deus te escolheu, você, sua raridade não está aqui, que você possui, o que sabes fazer, isso é mistério de Deus, com você, e você é o espelho, que reflete a imagem do Senhor, o seu valor, você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouro, se você desistiu, Deus não vem desistir, Ele te trouxe aqui, pra te levantar, se o mundo te quiser, dourados, o caia do homem, mas o levantar é de Deus, o levantar é de Deus, só quem crê, só quem crê, glorifica o nome do Senhor bem alto, Solta a sua mão E você é o espelho, que reflete a imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda colocou, já é o pastor de Deus, reconhecer o seu amor, você é precioso, Mas raro que o amor puro de ouro puro de ouro, se você desistiu, Deus não vai desistir, eu estou aqui, pra te levantar, se o mundo te quiser, Que reflete a imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda colocou, já é o pastor de Deus, reconhecer o seu amor, você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouro, se você desistiu, Deus não vai desistir, Ele está aqui, pra te levantar, Deixa eu cantar um hino pra você, não sei a forma que você entrou aqui, um dia um certo homem assaltado foi, E espancaram ele, até no chão cair, enquanto ele sangrava o cidadão passou, era o sacerdote, fingiu que não viu, Estava com pressa, tinha prioridade, mas faltava amor, essa é a verdade, No mesmo lugar vai passar o levita, quem sabe uma canção pra Deus, ele cantou, Dizendo eu te amo, acima de tudo, mas como a ti mesmo o próximo ele não amou, Fez a mesma coisa que o sacerdote, não tinha remédio pra curar a dor, Com as mãos vazias ele prosseguiu, e alguém caindo pelo chão, continuou, Olha só, Haverá um dia que a profecia se cessará, a ciência terá fim, mas somente uma coisa que não vai passar, vai prevalecer para a tua idade, o amor de Deus, Serviço sacerdotal, aqui na terra, vai acabar, o sacerdote passou, Ô Stefano, o ministério sacerdotal aqui passa, Deus não te fez pra cantar e encantar aqui, levita, Nós não cantamos pra impressionar os homens, Deus não quer usar a gente pra impressionar o homem, com a nossa voz bonita não, Deus nos fez pra nos relacionarmos, Só tem relacionamento no céu, se houver relacionamento na terra, O levita também passou, O levita também passou, E o homem machucado continuou caindo, Agora fala comigo assim ó, Passou o sacerdote, Passou o sacerdote, Passou o levita, Mas vem um aí, Vem um aí, O bom samaritano, E ele já chegou aqui a Jesus de Nazaré, Segura a mão do teu próximo em nome de Jesus, Segura a mão do teu próximo em nome de Jesus, E aí